E esse hino é uma profecia na nossa vida. Hoje nós estamos iniciando uma campanha abençoada, a última campanha do ano. Você que passou esse ano inteiro conosco, você que chegou a pouco tempo, você que chegou no meio do ano, já fizemos diversas campanhas. E a nossa última campanha do ano é, antes do ano virar, a minha vida pode mudar. Pode porque não era vai mudar, não. Eu não posso garantir por você. Mas tem um que pode garantir por você. E a tua mudança... Olha, a irmã deixou o telefone ligado. Que fiasca, pastora. A gente briga tanto, né? Vocês não levem a mão. Amém. Isso acontece. Né? Então, pode mudar por quê? Porque vai depender da tua fé. Da tua fé. Não vai depender só de você vir às terças. Não vai depender só de você fazer o seu propósito, não. Vai depender da tua fé. A Bíblia nos diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, sai daqui e vai pra lá. E você já viu o tamanho de um grão de mostarda? Um pouquinho maior do que um grão de areia. Então... Mas eu não tenho fé. Então eu não tenho fé. Se não é no grão de mostarda a minha fé, eu não consigo dizer e às vezes as coisas não acontecem. Pra você ver como a nossa fé é pequena, muitas vezes. Então, vai depender da sua fé. Antes do ano virar, a tua vida pode mudar, sim. Eu creio. Eu creio nas promessas do Senhor. Eu creio naquilo que o Senhor pode e que Ele quer fazer na tua vida. A tua vida pode mudar antes do ano virar? Pode? Pode acontecer algo sobrenatural sobre a tua vida, sim. Mas vai depender do teu propósito, da tua oração, da tua fé, do teu jejum, do teu secreto com o Senhor. E a tua vida pode mudar. Então eu quero que nessa noite você faça um propósito com o Senhor. Senhor, se depende de mim, se depende da minha fé, pra minha vida poder mudar. Então, eu tô me rendendo, eu tô me entregando, eu tô entregando pra ti. Tô entregando pra ti. Porque se depender de mim, vai dar tudo certo. Amém? Tome teu assento nessa noite. Eu gostaria de convidar o irmão... Esqueci o nome dele. Que quer dar um testemunho. Pode passar... Ah, esqueci teu nome, irmão. Vai me perdoar? Vai, né? Senão vai poder entrar no céu se não me perdoar. Né? Vai me perdoar, sim. Ele quer dar um testemunho. Graças a Deus, esse irmão tem... Ele tem... Pode subir aqui em cima. Esse irmão já é a segunda... Como é que tá o nome mesmo? Charles. Já é a segunda campanha que ele faz e que ele dá testemunho. E eu quero ver os testemunhos de vocês também. Eu quero que no dia... Quem sabe você já se programe pro no dia 31 de dezembro. Em vez de passar o ano novo, quem sabe, na sua casa. Deixa a visita lá. Ou traz a visita pra igreja. Vem passar o ano novo na igreja. É tão bonito o nosso ano novo. Parece que a gente entra, sim, que nem um gigante no ano novo. Porque a gente se ajoelha às dez pra meia-noite. E daí o pastor começa a orar dentro dessa igreja, caminhando. E a gente já começa a chorar. E a gente é ajoelhado. E daqui a pouco ele começa a orar. E daqui a pouco ele começa a dizer assim... Dez, adeus ano novo, ano velho. Nove, obrigada ano velho. E quando chega cinco, ele começa assim... Seja bem-vindo ano novo. E daí quando chega no um, que passou a virada do ano, o pastor faz de novo aquela oração. E quando você se levanta chorando do seu banco, parece que você é outra pessoa. Então eu te convido a passar essa experiência conosco. Se você nunca passou o ano novo na igreja, te programa. Meia-noite e dez, você já tá em casa pra fazer junto com seus parentes. Ou traz eles tudo pra igreja. Porque é uma benção o ano novo na igreja. Salve, Zé, no meu papai, senhora. Amém. O testemunho meu começa com domingo, né? Eu comecei na campanha e no meio da campanha, Deus tocou no meu coração. Até que eu não tô usando a pulseirinha, acho que foi semana passada que foi tirada, né? A pulseirinha aquela. Eu, no meio da campanha, quando eu comecei, Deus tocou no meu coração, no meu trabalho. De compartilhar essa pulseirinha que eu tava usando com um colega meu de serviço. Porque ele tá com o pai dele com câncer, né? Com câncer já terminal. Eu disse pra ele, tu crê em Deus? Ele disse, eu creio. Eu disse, então eu vou te passar. Isso aqui não é um amuleto. Isso aqui também não vai ser um símbolo que tu vai confiar nessa pulseira. Mas sim, se tu crê em Deus, isso vai lembrar. Ah, todas as vezes que tu passar por uma dificuldade, que o teu pai estiver mal, tu vai olhar pra isso aqui e vai lembrar que Deus existe e Ele pode mudar a tua história. Ele pode curar o teu pai. Mas, resumindo, domingo passado, eu tenho... A minha mãe até já trouxe aqui. Ela teve um AVC em 2018, né? Com 47 anos e já faz dois anos que ela teve esse AVC. E ela tem convulsão. Só que domingo passado, de tardezinha, deu de novo nela. Só que deu bem feio, entendeu? E a minha irmã achou que foi dois AVC, um em cima do outro. Foi parar no hospital. E eu entreguei nas mãos de Deus e disse, Deus, na segunda-feira abriu um jejum. E em cima dessa campanha, eu disse, Deus, eu confiei em ti. Porque o impossível é só tudo que pode. Não tem, os médicos não sabem o que é. Já foi feito tudo que é exame, não foi descoberto nada. Eu disse, Deus, ela era nas tuas mãos. E ontem, de tarde, ela recebeu a aula. Ontem, de tarde. E a minha vida financeira também, eu trabalho, né? Tenho um emprego fixo. Só que eu trabalho com obras. Faz mais de dois anos que eu não trabalho mais com nada de obras. E semana passada, um construtor me ofereceu um orçamento, né? E aí, ontem, eu fui fazer. E hoje, antes de vir pro culto, há uns minutos antes, uns 20 minutos antes, eu fechei o contrato com ele de 12 mil. Vai retomar. Então, esse é o meu testemunho. Porque é em cima daquela palavra que a gente começou em Marcos 9, versículo 23. Tudo é possível, né? Se crer. E eu creio. Isso que eu tô dando no meu testemunho. Porque Deus é tão bom pra gente. Que muitas vezes a gente acha que... Pela correria do dia, pela correria do trabalho, a gente acha que é impossível. Às vezes é uma coisa tão simples. Uma dor de cabeça. A gente acha que, né? Tem que tomar remédio. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. E esquece que a gente serve um Deus tão maravilhoso. E que só a gente tirar o tempo pra ele, ponchar nele, tudo acontece. Amém? Glória a Deus. E o testemunho é bom por causa de quê? Pra acrescentar a sua fé. Fortalecer a sua fé. Porque se Deus fez na vida dele, ele vai fazer na tua também. Se Deus fez pra ele, abriu porta pra ele, na sua vida também as portas já estão escancaradas em o nome do Senhor Jesus. Amém? Você tem fé? Vamos se colocar de pé, então? E eu vou dizer antes do ano virar e você vai dizer bem alto. A minha vida pode mudar. E eu creio nisso. Antes do ano virar? Antes do ano virar? Tem que ser um pouquinho mais forte. Pra ensaio, tá bom. Antes do ano virar? Amém. Glória a Deus. E vai mudar a nossa vida em o nome de Jesus. Missionária Simone, passa aqui. Missionária Simone, essa noite foi convidada pra estar ministrando ao nosso coração. E ela estará hoje entregando tudo aquilo que o Senhor já conversou com ela. Amém? Você pode fechar os seus olhos comigo e vamos estar fazendo uma oração pela serva do Senhor. Pai, nós abençoamos a tua filha, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a tua escolheu para estar aqui nessa noite. Senhor Jesus, que tu possa, Senhor, tomar ela do alto da cabeça, planta do pé. Pai querido, repreende toda a ave de rapina, Senhor, todo o espírito contrário, Senhor. Tudo aquilo que vem pra tirar a boa semente que será plantada no nosso coração, Senhor. Senhor, abençoa a casa e a família da tua filha. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. A gente aprende com o erro dos outros, né? Leva o meu telefone pra lá. Boa noite, igreja. Pás seja convosco. Eu não costumo dizer isso, mas eu vou dizer. Essa terça-feira tá tão diferente. Tá diferente ou não tá? Sabe que às vezes é difícil pra gente que tá ministrando a igreja tão caladinha. Mas existem dois motivos. Ou a igreja não está prestando atenção. Ou a igreja está prestando muita atenção. Quem tá prestando muita atenção diz amém. Isso. Agora eu fico mais aliviada. Palavra. Primeiro elo da campanha. Aí a missionária Rutiani colocou eu. Que tá suando minhas mãos. Fazia tempo que eu não sentia isso. Sabe aquela dorzinha de barriga? É assim que eu me sinto. Antes do ano virar, a minha vida pode mudar. É uma exclamação. É uma afirmação. Eu creio que antes do ano virar, antes da virada do ano, a minha vida pode mudar. Mas a gente não pode crer só da boca pra fora. A gente tem que crer e praticar aquilo que crê. Quem concorda? Como diz o nosso pastor, só na teoria não dá certo. Tem que ter a prática. Deus colocou uma palavra no meu coração esses dias atrás, que quando a Ruti me convidou, eu disse, Senhor, mas de novo, a mesma mensagem? Aí Deus disse pra mim, quem é que manda aqui? Tá bom, Senhor? Nem falei nada, só perguntei se era de novo. Então vocês que lutem. Deus colocou essa mensagem no meu coração, que está em Tiago, quem trouxe a palavra. capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, verso 22. Eu posso dizer que este é o maior segredo, se é que existe algum segredo, depois que a gente conhece Jesus, né? Não. Não sei nem qual é a versão, mas vou ler aqui pra mim não me atrapalhar. Pra mim, esse é o maior segredo, se é que existe segredo na presença de Cristo, quando a gente conhece Jesus, não tem segredo pra nós, mas às vezes é necessário que nós venhamos a ser puxados das nossas orelhas. Porque a gente, como filho, às vezes a gente sai um pouquinho da obediência, né? Diz assim a palavra de Deus. Sejam praticantes da palavra e não somente, e não somente enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso, operoso, esse será bem-aventurado no quê? Bem-aventurado no quê? Olha o segredo aí. Podem sentar. A palavra de Deus diz em Tiago que aquele que ouve a palavra e pratica, ele é obediente, é o que a palavra está dizendo. Mas o que ouve e não pratica, ele é o quê? Desobediente. A Bíblia vai falar, se não me engano é Mateus, que fala sobre as casas que são alicerçadas uma na areia e a outra na rocha. Jesus fala que o ouvinte que não é praticante, ele assemelha-se a uma casa que é alicerçada na areia. Eu vi um irmão falando que trabalha em obra. Cadê o irmão? Trabalha em obra, então ele vai me ajudar. Irmão, quando faz um alicerce na areia, só na areia, larga ali sem fazer um... Como que diz na volta? É um negócio assim firme. O que que acontece? Irmão, com esse vendaval que tem entre a mandaí, alagamento, chuva forte, chuva de pedra, o que que acontece com essa casa? Não sou eu que estou falando, é ali, ó. Um construtor. Essa é a casa alicerçada na areia. Ele é aquele que vem aqui dentro da igreja e quer que no final do ano as coisas mudem. Quer que na virada do ano tenha essa mudança. Mas só ouve e não pratica. Construiu a casa, sim, como o outro que assemelha-se ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Que esse é o ouvinte praticante. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e a pratica se assemelha ao homem que alicerçou a sua casa sobre a rocha. Quando é feito um prédio, quando é feito uma casa, quando é feito essa igreja como foi feita, com certeza vieram engenheiros que fizeram uma fundação. É isso, irmão? Eu fiz um pouquinho do tema. E aí, se não tiver o aval do engenheiro, se não tiver um alicerce bom, um alicerce que é necessário, próprio para esse prédio, não passa. Numa tal de vistoria. Não recebe aquela plaquinha para ter autorização para fazer a obra. mas quando ela é alicerçada na rocha que é Cristo Jesus, a Bíblia vai dizer que vem vento, vem chuva forte, vem alagamento, mas a diferença é que essa casa não cai, não desaba. Notem que a chuva forte vem para a casa da areia, a chuva forte vem para a casa na rocha, o vento forte vem na casa da areia e vem na casa da rocha. O alagamento passa pela casa da areia e pela casa da rocha. A diferença nós vamos perceber lá depois, lá no final, quando a gente vê qual é a casa que ficou em pé. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. a gente sabe muito bem que nós como filho, tem alguns aqui já de cabelinho branco, mas já foram crianças, já foram filhos, bebê, criança, adolescente então, só o sangue de Jesus, mas o adolescente, a criança, que ela é obediente, ela passa por tempo ruim, e eu preciso da igreja para pregar hoje. a criança que ela obedece, você coloca de castigo? Você dá varada? Puxa a orelha? Não. A casa não cai. Mas a criança que é desobediente, o que acontece com ela? A casa cai. A varada come, o castigo, a orelha, e eu sou muito contra puxar a orelha das crianças, não pode, dá infecção no ouvido. Então, pega a varinha e ó, as crianças que não me escutem. É um filho mal educado, e é um filho bem educado. Prazer de um pai, de uma mãe, é estufar o peito e dizer, essa é minha filha, a Ruchane. Olha que educadinha que ela é. Ela só esqueceu o celular ligado, mas porque ela esqueceu, ela não faz isso. Agora, a Ruchane chega aqui totalmente mal educada, eu não vou nem apresentar ela. Aí, imagina eu chegando com a Ruchane na casa de vocês. Fecha a porta do quarto, guarda os brinquedos do humano, já veia, porque o fulaninho vem aqui quebrar tudo. Tira as coisas da estante, porque a menina vem aqui e arranca tudo do lugar. Quando, se você mora mais afastado da rua, você faz de quando que não está em casa. Lá vem ela com o terror. É feio. E isso eu falo sabe por quê? Porque o nosso Deus é Pai. Então, eu tento, às vezes, me colocar no lugar de Deus, pensar que é impossível, né? Mas pensar como Deus pensa o nosso respeito. E eu mesmo me sinto envergonhada quando eu desobedeço a Deus, porque eu sei que Deus está com vergonha de mim. Não foi isso que eu ensinei para ela. Não foi isso que eu disse para ela fazer. Ela está fazendo ao contrário. E hoje está aqui na campanha querendo que haja uma mudança até o final do ano, mas ela está colhendo consequências de um erro lá atrás porque não obedeceu. Eu não queria trazer essa palavra. E pode saber que está passando por mim de novo. Acho que é a terceira vez, já que Deus está me puxando as orelhas. Deus olha para mim e diz Simone, por quê? Por que tu esperou tropeçar, cair, machucar, se eu disse para ti não correr? Até brinco com a Cássia. A Cássia vai lá em casa ver o Pietro, tem um neto de dois anos e meio, que pensa num cidadão cheio de energia. Pietro não corre, Pietro não corre, e ele grita torre, e aí se manda. cai, adivinha? Doeu, o joelho sangrando, quando ele vê sangue então ele desespera. Eu chego nele, filho, a voz diz para te não correr, por que que tu correu? Olha aí, e eu coloco nós, como Pietro, por que que a gente espera doer para buscar uma mudança, sendo que Deus já disse, não corre irmão, não corre irmão, espera o tempo certo, espera o tempo de Deus, o tempo é determinado, é por mim, não é por ti, calma aí um pouquinho, eu não preciso da tua ajuda, é tu que precisa de mim. Situações que não acontecem, que não precisava ser na virada do ano, podia ser hoje, agora, nesse momento, e não está acontecendo porque a gente ouve e não pratica. Trânsito, para vocês entenderem um pouquinho mais o básico da palavra, a gente faz, como disse o pastor Paulo, muito bem colocado, a prova teórica, a escrita, e depois a gente tem que praticar. Mas tem gente que parece que não fez a aula prática, burlou a prova, porque não dá pisca, e se dá pisca, dá o pisca em cima, anda na contramão, ultrapassa sinal vermelho, anda fora do limite de velocidade, sem luz de freio, está praticando o que aprendeu lá? Causa o que? Acidente, causa morte, quantos acidentes deu entramando aí por causa disso? por que que tem que esperar acontecer isso? Pra gente praticar aquilo que Deus está falando? Quantas e quantas campanhas você fez até o dia de hoje e não aconteceu? Existem dois motivos, se não aconteceu, ou é porque não é o tempo ainda, ou é porque você não está praticando aquilo que está aprendendo. Olha o que Tiago diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra não praticante assemelha-se àquele que contempla seu rosto natural no espelho pois contempla a si mesmo se retira e logo esquece como era sua aparência esquece esquece tem gente que chega em casa e o marido pergunta estava bom o culto estava o que foi pregado nem me lembro que? tu ficou uma hora e meia aqui e não lembro o que foi pregado que dirá praticar então ali fora tem gente que não conseguiu trazer a família aqui ainda para dentro da casa de Deus e até nem digo para dentro da igreja mas aceitar Jesus porque não pratico o que é ensinado aqui mas eu tenho uma notícia para te dar não é só vara forte o nosso Deus nós damos graças a esse Deus que é misericordioso a Bíblia diz que Deus é rico em perdão se a gente está desobedecendo hoje ele perdoa hoje mesmo é só você se arrepender é maravilhoso isso né daí a gente volta cheio de beicinho ainda pega um colinho de Deus aí ele faz tá tá meu filho não faz mais tá tá minha filha não faz mais Deus não é carrasco ele exorta aquele que ele ama e ele ama seus filhos e nós somos os filhos de Deus se você quer realmente iniciar essa campanha inicie praticando a palavra que você ouve a palavra de Deus ouvir e praticar isso é fé a Ruth falava de fé não é só jejum só oração não é só aclamar existe tempo de orar de jejuar de buscar mas tem o momento de atitude de praticar colocar em prática vento forte mas simônio tu tá falando porque tu não sabe que eu tô vivendo lá na minha casa não sei não sei mesmo mas o que eu sei é que Deus sabe e por isso tu tá aqui pra ouvir isso gostando ou não hoje tu veio aqui ouvir uma comida mais forte um alimento mais forte um alimento apimentado porque Deus é nosso pai ele não quer que você se machuque pra depois arrepender ele quer te proteger ele quer te guardar debaixo debaixo das suas asas aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará esconderijo é lugar do que? de se sentir protegido a palavra de Deus falou no meu coração hoje de tarde Ruth por isso que eu tô dizendo pra vocês escutem o que eu tô falando escutem o que Deus tá falando pelo amor de Deus escutem o que tá saindo da minha boca porque veio de Deus a hora que ela começou a falar o salmo 91 a hora que o irmão o irmão foi de Deus e isso Deus te usou se não pra falar com a igreja foi pra falar comigo e a palavra de Deus diz que aonde um for tocado a palavra de Deus foi cumprida ele vem aqui levanta dá o testemunho que ele passou a pulseira dele pra outro tem gente que critica às vezes o modo da gente operar tem gente que às vezes critica o modo da gente pregar mas não sabe o que tá aqui dentro não sabe o nosso íntimo não sabe o quanto nós temos que ser sensíveis à voz de Deus pra praticar aquilo que ele tá mandando irmão querido eu também passei a minha pulseira pra outra pessoa e sabe o que que é? é pra cura também irmão eu cheguei na minha cliente e disse assim pra ela olha agora eu entendi porque que eu peguei aquela pulseira passei pra ela ela acabou de perder um bebê e o sonho dela é ser mãe e eu creio em nome de Jesus que ano que vem ela vai tá com barrigão em nome de Jesus e ela vai vir aqui Ruth ela vai vir aqui eu disse a mesma coisa que o irmão tá falando isso não é um amuleto isso não tem poder nenhum é uma pulseira de borracha mas isso é pra toda vez que você desistir do teu propósito com Deus você olhar olhar aquilo ali que tá escrito que tudo é possível é o que crê o que é impossível pra Deus pra ti pra Deus não é impossível mas se tu praticar a palavra de Deus acha que é só pétalas de rosas no caminho tem os espinhos também mas mais uma vez eu vou frisar tem os espinhos mas o nosso Deus não permite os nossos pés serem machucados porque se possível for se necessário for ele nos carrega no colo ele não desampara nenhum dos seus nenhum que é rico é pobre é gordo é magro é preto é branco é careca é cabeludo seja o que for feio, bonito velho, novo Deus não vê como eu tô vendo ou quase enxergando que eu tô sem óculos Deus não vê o exterior ele vê aqui ó eu não precisava nem pregar foi tudo falado através da canção através da oração através do testemunho Deus não vê como eu e você a Ruthiane tá feliz olha só o sorrisão a Ruthiane não tem problema a Ruthiane vive uma vida ah imagina filha do pastor pastor a Ruthiane trabalha na prefeitura tá grandona isso é o exterior ninguém sabe as lutas internas que ela tem ninguém sabe ninguém sabe na madrugada o que ela vive ninguém sabe o propósito dela com Deus o anseio dela a petição dela com Deus a Bíblia vai dizer que é só Deus que conhece lembra quando Samuel foi ungir o rei de Israel o novo rei vocês lembram dessa história chegou na casa lá do pai deles que eu esqueci como é o nome do pai? Jessé chegou na casa eu esqueço das coisas eu ando assim meus 15 anos que eu completei semana passada chegou na casa de Jessé pra ungir o novo rei de Israel passa um filho Samuel pensa é esse é soldado é grandão é formoso não, não é e foi passando não, não é e foi passando não, não é daqui a pouco chega um dos filhos e Samuel diz não, é esse aqui senhor não, Samuel não atente para a aparência é Deus que fala não atente para a aparência o homem vê o exterior eu porém vejo o interior aonde ninguém vê aonde ninguém alcança tem gente que entra na igreja com aquela cara assim ó nossa ai, uma irmã veio me pedir perdão esses dias que diz que eu tenho cara de nojenta gente, eu não sou nojenta eu só tenho cara e eu fiquei me sentindo e ela disse perdão eu pensei isso de ti porque a gente entra dentro da igreja com uma cara mas é a nossa cara que é um monte de cara como? né Cassie? graças a Deus pela tua vida tu me ama assim como eu sou tem gente que entra assim sabe por quê? porque as vezes está tão repleto de problema já entra pensando no que vai acontecer depois já entra preocupado já entra preocupada as vezes com dor no coração com feridas na alma e a gente atenta pro quê? pra aparência ah, mas que irmão hein? credo não se presta nem levantar as mãos pra bater palma sabia que eu tenho bursite no braço direito? dói todo o pescoço tem vezes que eu não consigo acompanhar vocês nas palmas tem vezes que eu quero adorar a Deus com meu braço levantado mas eu canso começa a dar aquela dormência e o pescoço começa a endurecer aí, olha lá aquela nojenta ela não tá nem adorando a Deus não se presta nem pra levantar os braços igreja cada um tá vivendo o seu momento infelizmente os tempos que estamos vivendo são dias maus então pare de julgar pela aparência pare Deus não dá Deus não dá esse direito a ninguém a Bíblia vai dizer que Jonas conhecido como profeta da desobediência quem conhece a história? as profetas da escolinha gostam dessa história, né? Jonas Deus dá uma ordem a Jonas Jonas vai até Nínive vai lá e prega a palavra contra elas diz pra eles que eu vou exterminar com eles da face da terra não é assim que a Bíblia diz assim são nas minhas palavras Jonas faz o que? Jonas faz o que? foge do que? da presença de Deus alguém aqui consegue fugir da presença de Deus? o da casa da areia o da casa da rocha nenhum deles foge da presença de Deus porque Deus é onipotente onipresente onisciente ele sabe de todas as coisas ele está em todo lugar em todo tempo Jonas foge tentando fugir ouviu a palavra e não quis praticar ouviu a palavra e não praticou fugiu foi pra Tarsis lá do contrário do que foi mandado sabe por quê? porque aquele que é mal educado ele não respeita a ordem que é dada aquele que ouve e esquece do que ouve ele não está nem aí sabe por quê? porque ele pensa naquilo que ele quer não, não é isso não quero ah, Deus é misericordioso não, não esse povo não merece é um povo inimigo do povo de Deus eles matam eles fazem e acontecem com o povo de Deus realmente o povo era tenebroso agora eu quero parar aqui quem somos nós pra dizer quem merece e quem não merece salvação? já olhou pra ti? a missionária Routiane falou isso às vezes não acontece por minha causa mesmo já olhou pra dentro de ti? pensou quem tu era antes de conhecer Jesus? se alguém não pregasse do amor de Cristo pra ti tu estaria aqui hoje? eu digo sim que privilégio tem quem nasceu num berço cristão eu a maioria que já sabe que nós éramos da Umbanda nós éramos da Umbanda a vizinha da frente não olhou com olhos de Jonas pra mim mas olhou com olhos de Moisés quis me tirar do cativeiro ela não olhou dessa forma e eu dou graças a Deus pela vida dela até hoje que ela me deu o meu bem maior que é Cristo Jesus Jonas não pensou assim não, eles não merecem ele foge se esconde no meio da viagem nesse barco que ele pega que vai pra Tarsis o vento começa a soprar começa quase o barco e a pique e não só Jonas mas todos aqueles que estavam dentro do barco estavam padecendo junto e com muito medo Jonas a Bíblia diz que estava dormindo tranquilo era ele tem gente que faz o mal tem gente que faz as coisas erradas e acha tá legal não, tô certo isso se chama o que? iniquidade a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade o amor de quase todos quase todos se esfriaria nos últimos tempos é ou não é? é o que a Bíblia diz iniquidade é algo que você faz errado que está contra a lei de Deus mas tu não acha que é errado conhece alguém assim que mente e acredita na própria mentira por exemplo que coisa triste, né? tem gente que faz é capaz é só um cigarrinho capaz tô perdendo essa voção por causa de cigarro mas só um golinho só um funquizinho só não sei o que mais porcariado aí que não pode isso falando de coisas aqui naturais fora outras coisas espirituais iniquidade eu era uma pessoa que tu jamais ouviria da minha boca dizer sim e aí eu lembrei dessa palavra esses dias eu disse assim no Brasil tinha que ter pena de morte eu falei isso eu que deveria ser praticante da palavra de Deus a quem aqui quer dado o poder de tirar a vida de alguém quem sou eu pra dizer isso na hora o Espírito Santo veio no meu coração e disse o que que tu tá falando o que tem que proferir o que tem que sair da tua boca é vida e vida em abundância não é morte não é morte é vida e sabe quando foi no momento em que eu vi essas mulheres sendo julgadas lá dando depoimento falando do menino que jogaram no rio iniquidade elas são frias pra elas não era errado pra elas não é errado elas não estão nem aí aí eu lembrei que a palavra diz por se multiplicar iniquidade o amor de quase todos se esfriaria mas nós como igreja não podemos fazer parte desse amor frio mesmo que a iniquidade se multiplique isso faz parte de ouvir a palavra e praticar de repente você chega em casa e não é como tu quer e não é fácil um filho rebelde um filho nas drogas um marido que bebe um marido que não quer saber de igreja uma mulher isso uma mulher aquilo cada um aqui tem um problema difícil impossível mas se você deixar o amor esfriar você não vai conseguir praticar a palavra de Deus você não vai conseguir praticar a palavra de amor que é pregada aqui voltando pra Jonas a bíblia diz que o vento vem a tempestade vem os marinheiros todos ficaram com muito medo muito temor quando descobriram então que Jonas era um hebreu era um cristão só podia ser por causa dele Jonas mesmo diz me joguem me joguem fora do barco é por minha causa Jonas automaticamente quem tem o Espírito Santo não consegue se esconder foi automático é por minha causa me joguem no mar a bíblia diz que ele é lançado ao mar ele morre afogado aí entra a misericórdia de Deus Deus manda um grande peixe que até hoje a gente pensa que é uma baleia engole Jonas ali ele fica três dias e três noites pensando o automático pra que que precisava ser lançado no mar pra que que precisava a tempestade precisava ser engolido por um peixe que deve ter sido imagina vocês conseguem imaginar a baleia passa às vezes até na TV ou aqui os mortos aqui na barra já dá um medo imagina ser engolido pela baleia pra que passar pelo medo pra que passar pela solidão porque ele ficou três dias sozinho se era só obedecer Jonas vai a Nínive prega a palavra diz pra esse povo se eles não se arrepender eu vou matar eles vou exterminar eles pronto pregou se Deus ia fazer ou não se o povo ia se arrepender ou não não era com ele aquilo ali pra ele era ouvir 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 praticar olha o que Jonas diz no ventre da baleia na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz é só pai que faz isso não é? é ou não é? é só pai que faz isso filho desobediente filho que não ouve que esqueceu as palavras mas Deus acho que foi em vão ele ser engolido pelo peixe não, Deus deu uma chance pra ele Deus nos dá chance todos os dias todos os momentos toda vez que você ouve a palavra de Deus todas as vezes que você entra dentro da igreja ou tu abre a tua boca a bíblia lá na tua casa ou como disse a Ruth fecha os teus olhos e fica em espírito falando com Deus ele está te dando uma oportunidade de arrependimento ele está te ensinando filho não faz assim aleluia versículo 7 diz assim do capítulo 2 de Jonas quando dentro de mim quando dentro de mim desfalecia minha alma eu me lembrei do Senhor pra que esperar vinha angústia tem um provérbio que diz assim o que guarda a boca é a língua guarda a sua alma das angústias as vezes a gente fala coisa que não é pra falar e depois não fica angustiado pá, não devia ter dito isso pá, não era dessa forma que eu queria ter falado ou as vezes tu conta uma coisa pra uma pessoa confiando e daqui a pouco bum por que que eu fui falar provérbio que guarda a boca e a língua guarda a sua alma da angústia assim Jonas tava ficou angustiado mas na angústia o Espírito Santo fez ele lembrar que Deus é Pai que Deus perdoa que Deus ele não ele não resiste não resiste um coração contrito um coração arrependido move move o céu sabia disso? o espiritual você não vê mas nesse momento aqui tá sondando o teu coração o Espírito Santo sonda o nosso Deus ele é rico em perdão nunca vai acabar Jonas vai então decidido arrependido a pregar a palavra a Bíblia diz que a baleia vomita regozia regou regou vomita Jonas na beira da praia Jonas vai e prega e todo aquele povo se arrepende toda aquela cidade se arrepende vocês estão entendendo o que que é a necessidade de ouvir e praticar? quer uma virada? quer mesmo viver a virada? quer mesmo viver qual é uma mudança de vida? primeira coisa que a gente pensa é família toda reunida toda em paz que não tem dinheiro no mundo que pague a paz tu sentar na mesa tu pode comer um feijão e um arroz ou só o arroz vamos deixar o feijão de lado vamos lá com o nome do feijão um ovinho frito com paz do que tu sentar na tua mesa com churrascada picanha não sei mais o que a laminuta do Marcelo e não ter paz a casa deve presenciar muitas famílias que vão no restaurante e ficam discutindo na mesa eu que as vezes vou lá só pra almoçar eu vejo qual é o futuro qual é o prazer de sentar na mesa em um restaurante a mulher não precisa lavar a louça ô que benção né irmãs não precisa sujar o fogão não fica com os cabelos fedorentos aí tu senta lá na mesa discussão ou cada um não tem prazer nenhum nós que estamos aqui esta noite começamos essa campanha ouvindo e praticando se você faz alguma coisa que só tu sabe irmãos mais uma vez eu vou dizer só tu sabe onde está o teu erro só tu sabe onde tu tropeças só tu sabe o que tu faz de errado só tu sabe e eu sei que tu sabe porque tu tem o Espírito Santo é ele que te cutuca não faz não faz eu vi na TV agora esta semana um pai chorando no aniversário do filho um rapaz de 17 anos morreu afogado o pai pediu para ele não fazer para ele não ir ele foi o pai pediu ele foi no dia do aniversário entrou na água e não saiu aquele pai eu fico imaginando e eu me coloco no lugar dessas pessoas por que por que eu fico pensando é tão mais fácil obedecer quem está entendendo a palavra quem vai ser ouvinte praticante e eu sei que não é fácil eu sou uma ouvinte desobediente às vezes mas eu me arrependo porque eu sei que o ouvinte aquele que que sabe ouvir a palavra de Deus ele é sensível a voz de Deus sabe eu já falei isso para vocês o meu pai mora do outro lado da rua e se ele tossir lá na casa dele eu sei que é ele e ele tossa aqui assim não quer ver esse rapaz vai fugir para mandar ele ó o pai está acordado eu penso e nós como ovelhas temos que saber reconhecer a voz do nosso pastor quando a gente é sensível a palavra de Deus a gente ouve e pratica amém se coloque de pé antes de encerrar minha parte eu quero dar um testemunho para vocês quando eu disse para vocês que às vezes a gente é criticado pela forma que que exercita fé a gente é tem muito santarrão aí que acha que não era para ser assim assado mas eu acredito que aqui ninguém faz nada sem ser a direção de Deus senão eu não estaria aqui porque eu não ia concordar está vendo essas peças de roupa aqui chave esses dias tinha um pai de aliança aqui também ali tem uns pedidos de oração há 22 anos atrás foi assim que eu ganhei a minha família há 22 anos atrás era assim que eu clamava a Deus que eu queria eu e a minha casa servindo a ele as formas que Deus trabalha nunca vamos entender o que a gente tem que entender é que Deus trabalha e trabalha ao nosso favor isso aqui é exercitar a fé da tua forma do teu jeito e pode ter certeza que Deus vai te honrar amém glória a Deus por essa palavra e você possa sair daqui nessa noite crendo acreditando naquilo que o senhor fez e eu quero te convidar pra orar este mês de dezembro nessa campanha nós vamos iniciar já iniciamos na terça passada as nossas orações específicas e eu quero convidar aqui na frente as pessoas doentes as pessoas que estão com uma enfermidade as pessoas que tem alguém com uma enfermidade eu quero que tu venha representar a Duda vem representar a Duda traz a tua filha aqui que está com uma enfermidade tem mais alguém que tem alguém doente vem o senhor que passou mal hoje de tarde lá na firma vem pra cá